salve galera do canal guerras gamer marlena voz trazendo para vocês mais um vídeo de plinth mortal souls e hoje para tá mostrando para vocês os meus times do cm cara vamos tá vendo aqui algumas lutas não é na verdade contra um cidadão que encontrei aqui eu vou tá também dando algumas dicas ao decorrer do vídeo que vão tá ajudando você aí tem um desempenho um pouco melhor quem sabe aí na sua caminhada no cm lembrando que eu sei cara que muita gente não vai tá acompanhando o conteúdo sobre serve porque não curte mas isso não vai impedir de eu tá cumprindo meu objetivo que tá trazendo aí pelo menos dois conteúdos de cem por dia cara assim a gente vai ronchar nos vídeos ou seja vai ter dois conteúdos aí que já é clássico do canal e mais dois relacionados a cm para galera que curte realmente aí vai ter um vídeo a live às vezes só o vídeo enfim hoje vai ser com meus outros times aqui é antes de eu vou tá mostrando o combate para vocês contra esse cidadão aqui cara o goldsbrawl não sei se ele é br tá é eu vi que ele também tava diamante 4 que é a minha mesma patente nesse momento ele tem 11 milhões de pós total da conta dele que é bem parecida com a minha vocês vão ver que iniciativa é bem parecida também e além disso cara se eu não me engano ele tem dois personagens que não tão quatro estrelas todos os outros estão 45 até seis estrelas e são times até que bem interessantes então é foi assim combate que não foi contra um raipado conhecido mas também não foi contra um cara qualquer vocês vão tá vendo aqui no decorrer da batalha antes de iniciar as lutas desse combate que eu tá comentando com vocês e tá mostrando meus times é cara que ele tá falando sobre essas fichas né algumas pessoas me perguntaram marley vale a pena gastar muitas jades nessas fichas e eu falei que a depender cara da estratégia porque tem gente que guardou aí do semipassado tá gastando agora tem gente que vai comprar muita eu não acho uma boa você gastar muitas jades aqui eu marley não acho uma boa é mais o que não acham boa você ruxar mas o que eu acho que é muito interessante comprar uma por dia cara vou lembrar que uma vinha delas são 50 jades então você aí comprando uma por dia durante 14 dias uma dali 700 jades não é um prejuízo tão alto né é realmente o valor é que dá para você acatar e aí eu vou estar juntando 14 né fichas dessa e tá gastando as 14 no último dia então aconselho vocês a terem fazendo a estratégia nesse sentido se tem aí a intenção real de tá gastando no cem mas sem mais menos sem mais enrolações né vamos aqui para os combates que eu tô ansioso para estar mostrando para vocês meus times cara eu tô muito na expectativa desse cem eu estava muito na expectativa vocês sabem e tô bem feliz agora que ele saiu aqui tô tentando jogar meu máximo vamos começar aqui o primeiro combate vocês podem estar vendo aqui meu time é um time clássico cara que muita gente já utiliza essa bec nele é para dar ali o mais sangramento aumentar o dano Stark bater em cima do sangramento da anel aumenta a taxa de crítica do time aí o aizen de aniversário vai lá e bate mais forte ainda é uma composição clássica nenhuma novidade o que muda um pouco é a fronte tem muita gente que utiliza o urahara eu acho que é o quarto integrante desse time aí ficam duas vagas em aberto geralmente utilizam nemo outros inô e alguns no hana como no meu caso aqui eu utilizo no hana com uma maioria e cara a matsumoto acho que nem todo mundo usa né acabam escolhendo por outro personagem porque eu boto a matsumoto porque é interessante desse time a bec toda bater cara bec toda tem que bater realmente para é ficar interessante então utiliza a matsumoto para que ela é além de tá aí limpando o sendo a tanque do time né que vai realmente aguentar porrada ela pode estar limpando algum controle que essa bec da gente vem a tomar então aí ela não precisou né mas acabou ali que nem pôs debuff de diminuição de ataque todo time bateu mais de 2 milhões né então o star que acho que foi 1.900 mas foi um dano legal aqui a gente matou no hana dele né é e ele utiliza o no cida e utiliza também a o no hana aqui de passe cara vocês vão ver quando eu te vou mostrar no final as estrelas dos personagens dele que ele compra muito passe de temporada cara o time dele tinha algum sentido né tanto a rúquia quanto muramassa batendo na bec lá então a ideia dele era essa né tentar aqui é tentar né é atingir o adversário para bec você vê que funciona cara bate a rúquia depois bate o muramassa depois vai ter dano é do fake dot então é um time realmente bem interessante aqui eu mudaria uma coisa ou outra cara nesse time dele mas no geral assim também não dá para dizer que é um time ruim pelo menos na minha concepção é um time que dá para levar cara olha só urahara né mesmo nos tempos atuais aí é cara para a arena talvez esteja complicado utilizar por conta de vários suportes que podem estar dando uma nerfada nele aí na cauterada mas no cm extremamente viável ainda nos dias atuais assim como outros personagens que a gente vai tá observando aqui no decorrer do vídeo aí mais uma vez os personagens soltam ali o ataque total né ele ainda tá com bônus da unicida é boa a gente lembrar então por conta disso aí o muramassa dele acabou é suportando todos os ataques mas aqui meio que já tinha se decidido o combate cara e manos aqui é até interessante deixar até esse final vamos imaginar que tivesse o time dele todo minha bec tivesse tomado o controle olha só como a mata sumotela importante né eu acho que cara é urahara ela e mais um cara pode ser o nohana outro quando o nohana morre ela dá ali o afeto quando não morre ela ajuda ali com a recuperação de fura vocês já sabem disso aqui nesse meu time cara o time interessante é o time de redução de reis né com vasto ali que também diminui reis embora é bom a gente lembrar nisso baixo também diminui reis ali na na skill dele com o cotuário e a reina mori cara que bate na fronte mas a nemo que é para dar uma segurada né a ideia desse time é matar rápido porque porque quando a gente tem o cotuário no time a ideia é matar rápido porque se alguém bater na marca do cotuário seja com skill seja com rage vai tá dando aquele dano extra bem forte por isso também que eu gosto de utilizar no time do vasto porque tem o deus dragão cara então eu tô utilizando o deus dragão realmente que a skill já vai forte se bater na marca do cotuário a gente consegue ver se o combate mais rápido é aquela base ali x gigui né para tá reduzindo a fúria é a nemo se caso der errado essa tentativa de matar rápido o time do adversário a gente tem a nemo para dar uma salvada como vai acontecer aqui agora ela só salvou a vida da reina mori e cara reina mori eu queria muito utilizar ela um time forte com a personagem que vocês sabem que eu tenho a preço muito grande vai estar sempre dando bônus para esse time também ajuda muito aí o cotuário já fazendo a parte dele vem a nemo observe a reina do x e o time aqui do nosso adversário cara também não é um time horrível é um time que tem total sentido né aquele time para realmente para tá deixando o tensa mais forte com rio ni maru e tigo branco é maior e todos os personagens que dão controle para potencializar o tensa zanguetsu dele a gente vai ver aí o fantasma da nemo salvando de novo cara muito bom fantasma não tem como e cara tô bem contente bem satisfeito com esse time para ser sincero a vocês é um time que tá me surpreendendo bastante enfim é positivamente é claro o cotuário tá me dando bastante controle né muito chato cotuário cara tô amando aqui é minha primeira experiência com o cotuário no cm não lembro se no outro cm já tinha um cotuário eu não me lembro sério mesmo acho que não não tinha então tá aí um bom time o time adversário também um bom time aqui nesse time cara é tentei fazer um pouco de mistura é de algumas coisas na pressão de fúria defesa do aizem tartaruga nele é um cura uma bec mais antiga né mas eu consigo combate o aniversário de biaqua para tratando o fúcapo iama que a dificuldade do iama tá recuperando fúria então fiz isso aqui com ele tá usando o ranatário para tá tirando o agir do adversário a gente tem o aizem que não preciso falar muito é o que honra realmente é o cara para tá dando um dano a mais nesse time para tá carregando no dano é e manos basicamente aqui é um time muito bom tá tá me dando bons resultados é independente de qualquer coisa é time que de coração mesmo não pretendo mudar vou continuar com ele posso tá fazendo algum ajuste posso mas no contexto geral é um time que tá me satisfazendo então pretendo continuar com ele o nosso adversário que é um time muito defensivo é um time que eu particularmente mudaria botaria nemo na bec e anilhão na fronte mas tudo bem e ele se garante ali com anibiaco e com flies né cara não são qualquer um realmente são dois personagens insuportáveis em um time muito muito defensivo muito difícil de quebrar é alguém pode se perguntar mas você atacou porque você não escolheu né lembrando galera que sim você atacando obviamente você escolhe quais times vão ter ali os enfrentamentos e utilizem essa ferramenta cara vai mais uma dica aí para quem tá realmente jogando é o cm de maneira é séria né de maneira realmente de tá querendo um resultado legal cara tome cuidado aí com essa parte de escolha né escolha um direitinho aqui eu achei que sim foi uma boa escolha é não vou tá falando no resultado vocês vão tá vendo no final mas independente de qualquer coisa para mim foi uma boa escolha porque eu tentei evitar alguns bônus dele né é o salão tartaruga eu botei salão tartaruga também é o bônus de redução de dano do as em tartaruga eu também botei porque eu também tenho lembrando que esses meus time já tinha tá não multei para enfrentar ele não mas eu botei para enfrentar esse time específico justamente por esses motivos é então a própria nele é o de natal cara eu também tenho então são coisas fortes do time dele que meu time também tem então deixaria ali mais parelho é um combate bem legal aqui a gente já vai para o terceiro turno cara vocês vêm aqui as batalhas de semi elas são muito bem estudadas são estratégicas e cara dá gosto mano você poder tá montando o time aqui vamos lembrar que esse meu as em tartaruga por exemplo e meu meu íntimo de aniversário eles estão quatro estrelas cara dourado né com a sua exclusiva no cinco é óbvio mas eles estão dourados ali só para dar aquela lembrança aí de que você pode tá utilizando personagens sem tafu cara não precisa você upar quinze trinta personagens para tá utilizando aqui no cm de preferência quatro estrelas né sempre mas tem personagem aí que com duas três estrelas também rendem no cm lembrando que aqui nesse momento diamante eu tô com cinco times mas quando a gente vai para o monarca né para o isso na verdade você já tem que fazer ali uma batalha com sete é com sete times então no monarca ali você vai ficar com sete times o tempo todo e aí no meu caso aqui por exemplo não vai ter muito ponto de ocorrer né vou ter que utilizar personagem duas três estrelas é principalmente deus cara tem umas personagens quatro estrelas aí ssr e tal mas os urs eu acredito que utilizei todos os urs quatro quatro estrelas nessas minhas cinco composições é e aqui você vê que o duelo pega fogo um duelo difícil duelo é pau a pau parelho demais observem a iniciativa cara eu tenho 50 60 de iniciativa mais que ele então realmente ali é bem igual cara é bem igual a minha a minha conta para conta aqui do gods brawlers né eu acho que ele não deve ser br mas cara parabéns é os três primeiros times dele aqui três bons times um time ali interessante é com as duas unoranas não é para tá morrendo e aí a rua que é de natal tá fortalecendo a humor a massa dele é e o próprio vasto né para estar batendo mais e tá decidindo o jogo dá para ganhar com aquele time depois o time do tensa que é um time sempre arriscado mas que uma hora outra pode acabar dando resultado positivo mas claro a gente sabe que perdeu muita força mas eu ainda tô utilizando vocês vão ver daqui a pouco meu time do tensa é outra coisa esse time dele é muito forte cara é muito forte eu diria aí que não sei se eu tenho algum time que venceria desse time dele é porque esse aqui claramente não é o meu time mais forte porém mesmo que eu colocasse esse aqui o meu time mais forte eu teria dificuldades bem altas para estar vencendo esse time obviamente eu imagino que o meu time mais forte seja o time com o guin e o vasto lorde cara junto ali também é da nemo né que é muito forte e ainda tem o rinamuri e o cotoware que é maravilhoso né então é o meu time mais forte poderia vencer esse time poderia mas seria realmente um confronto aí bem equilibrado como foi esse cara esse confronto é que ele se manteve equilibrado pelo menos ali por 5 6 turnos mesmo com eu com a menos depois que o Itigo morre eu acho que perde um pouco ali de força que o Aizen morreu beleza ele era o tanque mas ainda tinha no Ilha de Natal que pode aguentar muita porrada como tá aguentando mas o Itigo era a que dava aquela passiva de resistência pra Beck e também além disso era quem tava sustentando com essa fúria aí olha como ele ia de Natal tanca muito né cara absurdo é aí vem aí também o Kiurra agora show de bola tenta mais chegar um dano ali legal o Biaka também vem pra dar um dano alto olha aí o Biaka boa mas aqui já tava meio que decidido né cara não tinha muito o que a gente fazer era só aceitar que a derrota viria pra um time muito bom pra um cara que pra um gringo cara provavelmente aí é que a galera sempre tá criticando na arena né mano os gringos eles acabam ligando mais pra CM guerra que empate chega no topo não tô defendendo imensas imensos absurdos olha o Biaka né cara como tá incrivelmente poderoso esse Biaka eu digo todos os Biaka né o Biaka no meta do jogo ele tá muito forte mas eu digo assim em todos os âmbitos acaba que os gringos eles dão mais atenção aqui pra esses modos aqui cara nosso time do Tensa Zanguetes que eu falei com vocês né bastante controle com o Toshiro Bankai na fronte aí o meu Dangai ele tá batendo 1 milhão quando ele Krita cara é um dano bom pra CM e tal 1 milhão e aí vem o Tensa realmente com bastante controle do Toshiro Bankai Toshiro Bankai que sempre me surpreende sempre entrega bons resultados Hulk é pra aumentar o dano inicial pra aumentar a resistência também já que é um time muito ofensivo pra tentar dar um equilíbrio e o Mayuri é o Tartaruga com mais controle né cara pelo menos que eu tenho assim o Pado é disponível né se tem a Sodei também que tem mais controle absurdo mas o que eu tenho disponível aqui pra colocar nesse time era o Mayuri eu coloquei ele aqui a gente é castigado demais pelo Dangai do nosso queridíssimo amigo e a gente deu um vacilo ali né podia ter matado esse Biaka não matamos perdemos dois personagens observe que ele matou o meu Dangai com sangramento então muito provavelmente ele tá utilizando o açougue do Grindel cara do Grindel de Natal né no Dangai é que possibilita ali a possibilidade de você tá dando crítico ou que você pode tá aplicando sangramento então ele colocou esse açougue no Dangai aqui mais um vacilo né cara esse time do Tensa mano é muito azarado mano primeiro o Kid Biaka era pra ter morrido depois o Dangai com zero de vida levou nosso Ítico Branco que era muito importante pra nossa composição mas beleza aqui ele vai na Ruka né vai bem de cima na Ruka a gente não tem Power mas o Toshiro Bankai bem demais cara matou ali o Dangai foi certinho lembrou que esse escudo que a gente tá ganhando aí é o escudo baseado na passiva do Toshiro Bankai né quando a gente acerta um crítico é o personagem do nosso time ganha escudo e mano como vocês podem ver é bem apertado o combate bem de igual pra igual e um time mais uma vez que a gente pode pela primeira vez criticar na utilização de um Ranger ali como Tartaruga poderia ser outro personagem inclusive eu botei esse time do Tensa contra esse time por enxergar esse time dele como sendo mais fraco e aí a gente conseguiu arrancar uma vitória interessante Toshiro Bankai pra mim brilhando demais nessa vitória batendo bastante controle tirando chance dando crítico do adversário é muito top mesmo o o time cara muito top mesmo ali a composição aqui o time dele volta a ser um time bem forte é um time de redução de rage cara e aí vocês vão falar Marley porque você não botou seu time de redução de rage contra ele eu não quis espelhar e eu também não queria enfrentar aquele time de Tensa dele com todo mundo batendo cara então eu quis botar o time de redução de fúria lá pra ele não fazer combião pro Tensa bater muito né pro Tensa destruir a partida e eu tentei controlar ele com meu time feminino que tem bastante controle galera esse meu time feminino aqui ele tá invicto ainda é claro que em algum momento vai perder eu fiz aí algo em torno de 14 combates até agora contando os 10 ataques que eu fiz né e mais 4 que eu sofri então ali a gente tá falando de 14 combates e esse time feminino ainda não perdeu é bastante controle obviamente os 10 já era se esperar bastante cura também com a Sodei e com a Inoi é e além disso cara muito dano aqui com a Rukia de Natal e perdão com a Rukia e a Anny né Anny Rukia e com a Lisa realmente ali decidindo muito elas duas mas cara e a Shiro tá dando um dano bacana lembrando que ela tá na fronte né eu coloquei também nesse time ao Assou da Inoi cara que eu posso tá mudando eu acho que esse time não vai tá precisando do Assou da Inoi eu vou tá colocando em outro time que eu já vou tá colocando no time do Vasto e do Guim eu já vou tá fazendo essa mudança que não tinha feito aqui porque pô Inoi Inoi e Salão Tartaruga não precisa também de o Assou da Inoi né cara dá pra colocar o Assou da Inoi no outro time em outro time equilibre isso também cara quando tiver um time com muita cura já você tem o Assou do Jushiro e o Assou da Inoi e coloca em outros times que aí você consegue dar um equilíbrio melhor aqui realmente o combate decidido mais uma vez o time feminino ganhando sem tranquilidade e cara outra coisa que é interessante esses 14 combates tipo teve um que eu vi a Lisa e a Matsumoto morrer mas cara dos outros sempre vencendo com as 6 em campo então bem feliz mesmo aí com esse time feminino não pretendo fazer alteração neles e aconselho todo mundo utilizar pelo menos um time feminino aí porque tá valendo muito a pena cara são muito boas aqui essas composições femininas principalmente porque não tem suporte né cara é CM então não vão poder ficar limpando o controle toda hora é muito difícil lidar com o controle do time feminino aqui e aí a gente encerra aqui eu vou tá mostrando pra vocês primeiro aqui o time deles cara olha aqui tem o Muramasa 4 o Vasto 5 aí beleza né o Nruca tá 3 mas Lisa Sakura 5 o Nohana de passe 5 ele tem muito personagem de passe vocês vão ver aqui no time do Tensadeli 5 o Itigo branco 4 o Riorimaru 4 o Mayuri 7 o Raineko e o Kyuhuha também bem upados aqui olha esse time dele que a gente perdeu cara todo mundo 5 estrelas né só não é todo mundo 5 estrelas ah não a Sodei a Sodei tá 4 mas o resto aqui 5 estrelas muito forte aqui no quarto time dele que é o time mais fraco que eu considerei né pra tá colocando o time do Tensa olha a quantidade de estrelas galera ele viajou no range né colocou provavelmente por causa das 7 estrelas e aí eu falo pra vocês cara não coloque o personagem por estrelas mas assim pra vocês verem como ele era um cara que não cara ele montou os times pra ter realmente ali 5 times decentes vamos lembrar que o range cara ele também aumenta a taxa de crítico do time o Kempacha aumenta a taxa de crítico do time o Kid Biako aumenta a taxa de crítico também então acaba que todos esses 3 acabam bufando aqui o Kazishin e o Dangai principalmente que tem muito crítico então até nisso aí pra vocês imaginarem uma coisa que a galera esquece né mas o range ele aumenta aí taxa de bloqueio da fronte e taxa de crítico da back então realmente acaba fazendo algum sentido embora ainda assim pra mim isso não seja suficiente pra estar utilizando ele mas faz algum sentido ele ter utilizado por conta disso pra deixar o Kazishin e o Dangai ainda mais potente deu um trabalhinho ali como vocês puderam ver e aqui o último time dele é Gim 4 Biako A6 X de 5 Rinamori 5 e aí você tem aqui dois personagens Itigo e Katem realmente que não estão 4 estrelas porém dá pra utilizar eles dessa mesma maneira no contexto geral belos times aqui e a gente tem que aplaudir quando merece ser aplaudido aqui rapidamente vou mostrar as estrelas do meu time eu não estou utilizando nenhum personagem abaixo de 4 estrelas lembrando pra vocês olha aí rapidamente as estrelas do meu time né cara todo mundo 4 pra cima tá bonitinho é óbvio que eu posso tá fazendo aqui algumas mudanças nesses times posso tá fazendo os chamados aí ajustes mas porém entretanto cara acaba que eu tô bem satisfeito com os times até mesmo com o que perdeu não acho assim que tá tendo um desempenho ruim não tô bem feliz com as formações cara vou mostrar aqui pra vocês antes da gente ter encerrado o vídeo olha esse time 1 milhão esse time também 1 milhão cara observe o power total esse time aqui 1 milhão time feminino né e esse último time também 1 milhão de power cara então o único time que não tá 1 milhão é esse time do tenso que eu poderia deixar 1 milhão mas é acaba que cara eu mexeria o dangai sinceramente galera não sei se vai continuar aí eu tava vendo aqui duas opções eu tava vendo se eu colocava o zangueto que iria me dar ajuda no dano especial de todo mundo né a ruka também aumenta o dano de todo mundo então poderia ser interessante lembrou que eu só quero usar 4 estrelas né tem um tolsen que pode me ajudar a deixar a back dos adversários mais frágil ou eu tenho o nosso queridíssimo aqui abirama ele não vai começar soltando rage né obviamente mas ele tá 4 estrelas tá com arma e ele tá com a sua exclusiva também o padinha cara acho que tá 3 ou 4 estrelas então daria pra estar utilizando ele aqui no lugar do dangai ou até mesmo com o toshiro na back lembrando que o abirama só de estar presente aí aumenta o dano recebido do time adversário enfim são algumas coisas que eu penso né além das o ações que eu já vou estar mudando aqui já já mas esses são os times de invicto nesses 14 combates o time feminino e o time aqui do vasto cara todos os outros meus outros times aqui nos outros 3 times já tiveram derrota mas esse do vasto e esse opa e esse feminino eles ainda não perderam então realmente eu tô bem satisfeito com ele mas e vocês cara como é que tá o time de vocês pro CM como é que tá a empolgação pra vocês deixem nos comentários aí alguma dúvida sobre alguma composição que a gente pode tá conversando sobre lembrando aí mais uma vez que a gente vai tá tendo aí pelo menos dois conteúdos de CM por dia além dos vídeos já que o canal produz beleza deixa também o like se inscreve pra continuar recebendo informações continuar recebendo informações sobre o CM sobre o Bleach e também pra fazer parte dessa família dessa comunidade aí do Bleach que é top demais beleza um grande abraço pra vocês galera fiquem com Deus até a próxima e falou falou Tchau!